Boa tarde, minhas amigas do YouTube. Eu vou deixar para a nossa meditação em Jeremias I. E o capítulo 8 que diz Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor está dizendo aqui que é para a gente não temer. Pode vir o que vir contra nós, mas Ele está conosco para nos livrar. Essa palavra serve tanto para mim como para vocês que estão do outro lado. E eu vim aqui fazer esse vídeo porque eu fui desafiada por dois canais. O primeiro foi o canal da Léo. A Léo me desafiou. Léo, minha amiga, muito obrigado pela consideração, te agradeço muito. E pelo canal também da Ana Paula Marquesa, que me desafiou também para mostrar. Da Léo eu vou mostrar essa plantinha aqui. Gente, Léo, ela é simplesinha. Olha, deixa eu guardar aqui. Simplesinha, mas é o meu de amor, olha. Lutei para conseguir, porque eu tinha tido uma e tinha morrido, né? Perdi. E ali, gente, aí eu comecei a correr atrás dela e não conseguia. Até que um dia conseguiu. Aí eu me lembrei, porque eu lutei muito para conseguir essa plantinha. Aqui é o meu desafio do canal da Léo. Agora aqui é o desafio do canal de Ana Paula Marquesa, que é esse cacto aqui, olha. Está aqui no palo, que é o rabo de macaco. Está novinho, né, gente? Mas também eu fui um achado e achei o preço dele muito bom, que foi 15 reais. Foi naquele último vídeo que eu fiz lá naquela sementeira, que também é para horticultura. Então aqui eu encontrei. Gente, esse é o meu desafio do canal da Ana Paula Marquesa, né? Estou cumprindo o meu desafio. Né, gente? Que eu estava ansiosa para cumprir o desafio, mas eu me gripei com essa gripe muito forte e fiquei sem poder fazer o vídeo rouca demais. Mas assim que eu melhorei, eu digo, não, vou cumprir o desafio que minhas amigas me desafiaram. Então eu tenho de cumprir. E eu estou cumprindo. O vídeo é simples, ele é pequeno, mas é de coração. E eu agradeço a vocês, a todas as duas amigas. Então eu deixo um grande abraço tanto para a Ana Paula, tanto para a Léo também, tanto para a Naíde Macedo, para a Nau, para a Maria, para a Simone, para a Patrícia Aspranta, para o Tiago Felipe, para a minha sobrinha Joyce, para o Paulo, para todos vocês, que eu não me lembrar. Então vocês me perdoem. E eu estou agradecendo de coração, minha gente. Eu só tenho que agradecer a vocês que tenham a paciência de assistir o meu vídeo. E aqui eu encerro. E estou deixando muito abraço e muito beijo para todos vocês, minhas amigas. Tchau.